E... Cavalheiros, estamos de volta! A gente tá jogando Ultra Beast, pegando todos os units de dados e... E o que foi, o que dá pra pegar e o que não dá? Segredos, né, no caso? A gente vai ensinando a matar os units que tá faltando. Que é Tudin, no caso. Vamos lá! A gente tá em para 4. Completamos a dá 1, 2 e 3. 100%. Se faltou dados, foi os dados que os inimigos dão, né? Então, no caso da área 3, tá faltando o do... Não, a lagosta deu, né? Tá faltando o da piranha e o do jacaré, só. Eu não volto pra pegar, não. Não, não é interessante a gente voltar. Vamos atrás de segredo. Vamos atrás daquela setinha ali. Tem coisa aqui, rapaz, que a gente só passa, né? Só passa com o urso. E agora a gente tem justamente o urso. Por isso que deu uma evitada em certos lugares pra gente fazer essa volta. Volta gostosa, essa volta deliciosa. Estou um pouco entusiasmado. Porque é fácil de gravar. É só apertar gravar. Ô menino, você é um preguiçoso! Verdade seja dita, cara. Tipo, o cara editar um vídeo é tão difícil. Pra mim, pelo menos, né? Eu faço algumas coisas na vida com facilidade, mas editar vídeos não é uma delas. E lá vamos nós. Temos uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, temos uma pedra que a gente tira no rarambi. Vai dar, porra! Sapó! Não sai de casa! Eu matei Ionic pra caralho! Bora lá! Vamos aqui, temos bicho intoxicado. Deixa eu me lembrar. Tem muito bicho intoxicado. A gente vai usar o dragão. Sempre que usa o dragão é um perigo, cara. Você tem que estar... Olhando pra radiação. O bicho é guloso. Mas os peixe-póls estão ali enchendo o saco, né? Estão vendo. Eles vêm ali. Eles são fortes. Adivinha quem é forte também. O bicho é tão forte. Olha lá, que eles tão morrador que eles... Tome! O câmera meia deles, hein? Sobrou. Matou-la. Tá vendo? Os caras voltaram a primeira. E somente. Ninguém! Rádiação! Olha lá, deram os dados também, né? Ninguém? O carinha do porrete dá dados. O bichinho parece que eu sou de Silent Hill, né, velho? O bichinho marrom com o porrete. E agora, velho? Pô, matei só os caras da radiação, foi? Rame-ra-me-ra bem dado. Rame-ra-me-ra bem mirado. Matou só os caras entoxicados, velho. É que por cima tem dados, né? Não sei, cara. E é você que tá ensinando a jogar? Tem sim, é pra cá. A lembrança é que alguns dos lugares são meio parecidos. Mas tem sim, né? Eu creio que seja pra cá. Aqui, achei. Mendigo. Você tá vendo, cara? Como é difícil o cara achar isso aqui. Se não fosse o mendigo. Ensinando. De nada, cavalheiros. De nada. É eu que agradeço. Eu nem lembrava, né? Nem dei na hora. Vamos lá. Coisa aqui pra baixo. De nada, cavalheiros. Você tá fazendo esse detonado tão detalhado. Essas 70 horas de desgraça. Quem agradece sou eu, velho. Por vocês estarem assistindo aqui fielmente. Este produto. Agora o que temos para cá? Vai ser um unique, velho. Com certeza. A gente já tá meio lascado aí. Eu não vou conseguir matar o bicho. A gente tem que se lascar ainda mais. Mas tá talpado. Eu não tenho como, né? O problema é não ter radiação pra voltar. Tem, ó. Vai ter. Tem unique aqui. Eu sabia. Um dos que se escondem no... Tipo, ele se esconde no radar. Mas no chão. Bora caçar. Olha lá. Ali está ele. Esses bichinhos safados debaixo d'água, cara. São também que eu bufoado. Eita, ele é forte. Ele é forte. Ele tá protegido pelo peixe faustão. Vamos matar ele. Depois a gente ficar sabendo que tem uns peixes faustão. Que extra safado. Mata, 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 mata. Mata que eu não salvei, não. Morra. Xim. O jeitinho que o bicho cai debaixo d'água. E ele deu especial também. A gente tinha pego um especial já e não colocou, né? Colocou no urso o primeiro, mas pegou outro e não colocou. Pegamos esse. E agora? Eu gosto de colocar só na hora certa. Pra quem tá precisando, né? Vou pegar aqui isso. Com a radiaçãozinha que a gente tá no vermelho já. O bicho vai nadar sem cabeça não, é? Nadou um pouquinho ainda. Que miserável. Sabe em quem você não coloca o especial? Você não coloca no tritão. Tipo, o genoma especial, ele deixa o especial no máximo, né? Na força máxima. Tem bicho aí que você coloca, apertou o triângulo e zerou o jogo. Tipo, o dragão já é a pelão, né? Com o especial de triângulo dele. Apertou o triângulo, mata qualquer um com o dragão. Aí tu imagina o pado, cara. Com o especial no máximo. Aumenta a distância, aumenta a força. É impressionante. Impressionante. Mas o tritão... A isca fica maior e dura mais tempo. Aí o cara... Pô, que ridículo. E o cara gastar especial é assim, cara. Tu imagina? Você tem que... Tipo, quando você zera, o último que eu coloco é no tritão. Pra poder colocar... Pelo menos pra ter, né? Ele faz um tritãozinho maior. Tipo, ele faz esse bichinho pequeno. É besteira tão grande. Ele faz um isca maior. O cara instiu um especial é assim, miserável. Não! Aqui não! A gente gasta em qualquer um que não seja nele. Vamos lá. Eu queria salvar primeiro. Eu vou salvar pra lá. Eu vou deixar o zinco secreto por último. O bichinho que fica pra lá. Vamos lá. De pé pra não gastar radiação. Porque bem aqui tem um segredo, né? Essa seta azul. Mas a gente vai voltar aqui já já. Só depois de ter salvo. É o aconselhado. É bem aqui. Tá vendo? É difícil de ver. É um buraco. É um buraco! Sim, é um buraco. O que a gente faz num buraco? Como a gente entra num buraco? É um buraco muito místico. É um buraco muito secreto. Eu ensino já já como é que a gente entra no buraco. Cavalheiros, não se preocupe. O negócio aqui tem mais dados pra pegar. E mais bichinho toxicado. E mais segredo. É muito segredo que esse jogo tem, cara. Não é brincadeira. Como você vê, a gente tá fazendo... O tanto de área que tá voltando. Tá fazendo um vídeo por área, né? Deixa eu matar os caras porque de repente eles me dão os dados. Eu disse que... Ô, meu Deus, você disse que eu ia tentar, cara. Não gasto meu tempo não, porra. Mas é, deixa eu... Vamos tentar porque de repente eles dão fácil. Pelo menos você aprende, tá vendo? Esse cara, ele dá dados. Pelo menos você aprende quem dá. Não! Não tá me dando uma surda. Claro, é interessante usar o dragão. Vamos fazer isso. Esse bicho que me ajudou muito radiação, não era pra ter... Eita, eu ali não, velho. Não tem problema. Ô, droga, cancela. Cancela. Ó, o Dugos de dragão. Um tempinho aqui pra tentar pegar os dados. Porque se de repente ele der, já diminuiu o trabalho da gente liberar o... O Dugos mais tarde. Se for liberar. Falei que não é certeza. E não é ainda. Vamos ver como é que fica aqui. Carido dos bichos. Tchini! A gente não gastou especial ainda, né? Cara, eu sou mão fechada, cara. É um item tão raro. É um item tão raro, velho. Que o cara gastava leviana... Leviana... Levianamente? Precipitadamente? Não, é uma coisa interessante. Vamos lá. Bem aqui tem segredo. Primeiramente tem isso aqui. No topo desta árvore tem dados. Ninde. Olha lá. E agora temos uma ladeira bem aqui, né? Acho que os sapos deram dados. Da outra vez eu tava indo pra cá. Não sei. Tá vendo? O problema é isso. Você fica... Você não anota. Se ninguém tivesse dado, aí eu teria certeza. Com certeza, com certeza que... E é pra matar. Porque ele é pra matar. Porque ele dá dados. Mas eu... Talvez eu já tenha pego. Aí eu não vou. Vamos aqui de Minotauro. Um segredo bem secreto com o Minotauro, cavalheiros. Aqui. Vem aqui, né? Talvez você tenha os inimigos brilhando. Mas ele tem tipo... Cadê os inimigos? Estão aqui debaixo. Você usa o peso. Você vira ferro. E olha lá. Segredinho gostoso. As coisas chatas de aprender, velho. Era criança ficar batendo cabeça, tá? E agora, velho? O cara tem inimigo brilhando aqui, mas como? O cara se transforma em tudo. O cara vira até o Ben 10 e nada. Mas é assim que faz. Eu tenho que contar. Eu sempre que conto o número de chifrada. Porque as chifradas são tão parecidas. Aí você conta até 3 e dá o Burning Nova. Só usa isso. Nossa. Matou tudo? Acho que já foi tudo, né? É assim. Puxa, esse aí morreu mais tarde. Foi que matou. Aqui a gente vai atrás de pedra. Essa é a pedra ali mesmo, né? Só pra ter certeza. Como é que a gente faz pra levantar pedra? A gente levanta pedacinho. É pra cá. Pronto. Sai daqui. Isso aqui sempre é aberto, né? Tipo, quando você passa aqui pela primeira vez e entra. E não sabe o que é. Aí o cara fica... Pô, como é que faz, velho? Isso é meio chato. Mas olha lá, cavaleiros. De nada de novo. Eu ensino com todo prazer. É assim que a gente abre os lugares. Bora lá. Matar um sapinho pra pegar a radiação. Salvar, né? E voltar pra matar o Unix secreto. Porque tem uns miseráveis ali. Os Unix mais difíceis de matar. Que eu não me engano é que matar de primeira. Eu vou sempre salvar antes pra... Pra não ter que gravar duas vezes. É mais interessante assim. Eu já tava com preguiça de gravar. Diminui. Eu não tenho muita vontade de gravar. Porque se der errado, o cara grava tudo, velho. Ainda bem, velho. Ainda bem que não deu nada errado. A gambiarra não caiu. Não deu nada errado. Só os comentários que não são bons. Mas desde que deixei dando pra ver, né? Eu vim aqui com o dragão pra pegar a radiação e tamo perdendo. Não. Tem que ser com o Hulk mesmo no muro. Eita. Juntos arruaceiros. Ming. Não, velho. Tem cara... Caceta. Solta, seu arruaceiro. É o mesmo golpe daquele bicho lá do primeiro Ultra Beast do Mega Drive. Aquele bichinho que pula na cabeça. Vou jogar ele qualquer dia pra vocês verem também. Com tanto tempo que eu zerei, cara. Zorar no Hard é meio complicado. E você tem que jogar no normal, né? Quando você zera o modo normal. Aí libera o modo Hard. Aí você zera no Hard. Aí sim libera o modo Ultra Hard. E o cara fazer tudo isso com continuação é uma safadeza enorme. É muito difícil, velho. Melhor começar já no Hard. Daí tem um tempo pro cara já jogar no Hard. Tipo, no jogo de Mega Drive até as opções são código. Ou sei lá, o cara aperte Start IA, né? Aí abre o menu de opções. Porque é mais fácil ser uma barrazinha de um nome, né? Você chegava lá e apertava opções. E escolhia. Mas não, é muito treta. Tanto que quando eu era criança eu não sabia disso. Foi só depois que a gente descobriu, né? Com a internet. Quando eu era criança eu tinha que zerar no duro mesmo, né? Não sabia de conteúdo. Não sabia de opção. Não sabia de aumentar HP. Não sabia aumentar a vida. Era assim que fazia. Vamos voltar pra esse Hard. É o Tread Beast. Aqui em cima tem inimigo intoxicado e tem dados também, se eu não me engano. Vem aqui, olha lá. Vem aqui, vem inimigo. Aí os dados para coleção. E tem bicho intoxicado que são crujos. E dão dados também. Esses bichos dão dados. E deram, hein? Vai ser bom, mas eu não vou tentar pegar nem. Oh! O bicho deu tanto... Ele deu tanto genoma de combinação quanto deu os dados. Que cavalheiro. Que cavalheiro. Vamos agradecer a ele. Tô pegando tão fácil. Opa, a vespa deu também. Vamos acabar liberando o tigre e terminando isso aqui, né? Se tiver que voltar pra alguma área, pra terceira, a gente volta. Tipo, se faltar bem pouquinho mesmo. Aí eu gravo um último vídeo falando das últimas áreas que faltou, né? Primeiramente eu mostro como é que eu faço pra ficar sabendo quando tá faltando alguma coisa. Porque não é? Não é todo mundo que sabe que os bichos... Como saber quem dá dados e quem não dá? Ou onde pegar? Eu vou mostrar porque... E que interessante de mostrar. Os dois caras já dão os dados. A gente vai assim embora. Vai ficar matando o bicho aqui pra aqui. Pra cá. Tá com um tempinho que a gente não vê uma coisa. A gente não vê isso aqui, ó. Sush. Sush. Que bicho, cara! Me desculpem, cavalheiros. Eu não posso controlar o meu retardo mental. A gente salva. E a gente vai voltar. Vou voltar de pé. Vai ser me chato, hein? A gente salva. E a gente vai voltar pra matar o Unix secreto. Que tá atrás daquele buraco místico. Como a gente entra num buraco, velho? Estou perpécto. Vou ensinar vocês a entrar no buraco também. Só que a gente vai de garota pra ser mais rápido aqui, né? Mas vamos de garota que é mais rápido. Chegar lá hoje ainda. Os vídeos já estão ficando meio grandes. Espero que vocês estejam gostando deste desgraçamento. A edição nova é um método novo de perder o tempo de vocês. É isso aqui. É gravar e jogar e comentar besteiras. Mas pelo menos a gente ensina, né? Porque tem cara que só joga o jogo e... E só... Sem esses tutoriais maravilhosos. Está realmente mal explicado, medigo! Está realmente mal explicado. Me desculpem, cavalheiros. É que às vezes falta... Falta palavras. Sou apenas um humilde pirata. Às vezes falta palavras pro cara, né? Não sei o que dizer. Mas desde que deixe pra ver... E isso tá dando... A qualidade tá HD, né? Vou pegar um pouquinho de radiação com esses arroáser aqui. O Zé do Porrete. O Zé do Porrete, cara. Não bloqueio ele. Tome. Acabar morrendo pra o Zé do Porrete e o irmão dele. Sai, caceta. A cara de inimigo de Zanthirio, cara. Sabe aquele bichinho da escola? Aquele chupadorzinho. De dindin. De sacolé. Ele é bem parecido com aquele bichinho da escola. Troca a faca por um Porrete. É a versão adolescente dele. Xinyi. A gente tá com o bichinho ocupado. E vamos entrar aqui no buraco. Ih, tivemos pequenas dificuldades técnicas, cavalheiros. Como sempre. Esses Uniques são tão babacas. E a gente veio aqui matar um, né? Atrás desse buraco misterioso. Nós temos um maldito de Unique. O jeito errado de fazer eu já fiz e não deu certo. Tem que fazer o jeito certo. O jeito certo é o seguinte. A gente tá com o Indigo, né? Como eu falei, ele é um caçador de Uniques. É um dos caras que você mais usa pra matar. Quando ele tem fraqueza. E tamo com dois S sobrando. A gente coloca um aqui. A gente coloca um aqui e vai usar. Porque a fraqueza do miserável que tem lá embaixo, a gente tá mente o gelo. Não é nem a pegada do Harambe. E o Unique babaca que tem lá embaixo, ele fica invisível, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar como é que a gente faz. Primeiro pra entrar. A gente vai usar o urso. O urso vira uma bolinha. E você, no lugar de pular, né? Você tenta aquele X, ele vira uma bolinha. E você entra no buraco. Vamos lá. Mas que imagem linda. Desse urso virando Billa. Aí, tipo... Assim que entrar, você tenta derrubar com o urso já. Tipo, tá no modo de bolinha. Você tenta derrubar o Unique que tem lá debaixo. Com o urso. Vamos tentar fazer isso. Porque esse babaquinha, olha lá ele. Aí, derrubou. Esse... Droga! Não, 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 não. Sai, cacete! Cara, eu desci o urso. Droga, era pra ter coisado, velho. Agora já é tarde. Liga até... Pronto, pelo menos acabar com os arruaceiros. Não façam isso que eu fiz aí. Paralisou ele. É porque esse bichinho fica invisível, cara. Depois que ele corre e some, é meio chato pra achar. Porque ele tá cercado. Mas ele tá bem aqui na minha frente, olha. Babaca. É especial, pelo menos, pra secar a sala. Mas não façam isso. Assim que chegar, derruba com o urso e já vira o arame. É porque eu errei o botão. Mas um gelinho, um gelo no máximo, deve ser o suficiente. E o problema é esse babaca me atrapalhando aqui. Pronto, vamos lá. Olha lá, olha só. É porque eu errei. Eu errei. Esses babacas, cara. Deixa eu matar essa galinha babaca. Vou tentar de novo não, cara. Não é possível. Não, velho. Soltem, seus otários. É muito especial. E agora... E agora você tô bem no centro. Vou ficar mexendo na lógica pra coisa. Mas matei. Olha lá. É tão difícil de matar. Deu especial. Que babaca. Desculpa de vocês. Os otários. Os caras ficam atrapalhando, cara. Esses uniques babacas arranjam os amiguinhos aí. Esses namoradinhos chatos deles aí. Fica mais complicado de matar. Que chato. Fez eu dar essa volta. Eu parar o vídeo. O problema de parar o vídeo é ter que juntar o bicho depois. Eu não quero nem editar, hein. Eu trabalho desse. Nós vamos voltando. Vamos mais um S. Onde é que a gente bota esses S tudo? Meu Deus. Já tem demais. Era pra ter colocado no rarame de primeiro. Eu fui tentar sem. E deu errado. Vamos lá. Pra voltar a gente vira o... Urso. A mão do cara quebra. Vai e volta. É certo. Vamos lá. Ui. É X pra pular, cara. Você vai apertar um X. Tá confundindo o botão, velho. É triângulo pra sair do modo bola. Quadrado. Pronto. Quadrado é o que você sai. X é o que entra. Mas depois X pula. É muito confuso. É por isso que eu... Por isso que eu confundi lá embaixo. Me desculpem, cavalheiros. Mas a gente vai voltando para... Pra lá, pra lá. Voltando pra lá. Fica. Fechar reto com o lugar. Meio complicado esse lugar. Tudo igual, hein. Ô, misé do cacete. Ó, Zezinho do porrete e sua gangue. Ih, mais uma tentativa aqui. Mais uma tentativa de pegar os nados. Tome. Ixinni. X é muito forte, cara. O cara que levanta sem cabeça é só meio desumido também. Mas já tão morto, hein. Esse é o... O bicho tem um corpão grande, né. Às vezes esconde. Aí, esse aqui tava escondido. Nem vi. Ah, mas pegamos mais um dado. Vamos ter tal do sapo também. De repente os sapos misé... Ah, eles vão dar dessa vez. Eita. E aqui ele deu. De repente, né. De repente a gente sai dessa área aqui sem faltar ninguém pra pegar. Não precisa nem voltar. Outro inimigo que esconde, né. Os dados no corpo. Depois que o bicho morre. O corpo dele é maior do que o negócio. Ninguém. Ninguém quer dar. O corpo é maior que os dados. Às vezes o cara mata, passa direto. Mas não sabe que o bicho deu. E fica por isso mesmo. É o que eu faço é o seguinte. Eu mato o bicho e passo por cima do corpo. Mesmo se ver o brilhozinho. Às vezes dá pra ver um asquinha de brilho. Mas não deu. Acho que nem o vaidarão. Vamos embora. De repente eu já peguei, velho. Se eu já estiver pego num vídeo aí antigo. Me desculpem, cavalheiros. Se eu tô perdendo o tempo de vocês. Eu vou parar de tentar matar. Eu só mato depois. Pra ver se eu parar. É porque estão dando aí, né, cara. Eu posso estar dando. Eu quero ninguém. Mas não dão não é interessante. A gente já pegou sim. Só que agora tem o Unique. Vou salvar aqui. Unique novo ali, né. Uma galinha. Temos uma galinha. Trabalho para falar, Unique. A gente desgalinha. Trabalho oito horas de novo. Temos um Unique bem ali de baixo. Onde tem o chefe, né. Se você lembra do famoso mongolão azul. O mongolão de gelo. Esse mesmo. O bichinho comeu o cadáver do chefe. Bom, pra descobrir a localização dos Uniques antigamente foi assim, né. Tipo, eu pensei. Pô, estão onde o chefe estão. Quando você volta ao jogo. E passa pelaquela parada do Itabohatu sujo. E aparece um bichinho novo que você não sabe nem o que é. Aí você pensa. Pô, de repente. Agora aparece um em cada lugar do chefe. E realmente tem, né. Aqui já tem outro. E... Olha lá. Está sozinho o bichinho. Sozinho o timezinho. Está ganhando a tinta. Está querendo fugir. Vem cá, rapaz. Aqui seu bichinho é morto. É muito ruim de ver, cara. Esse bichinho de baixo no bicho é muito bem escondido. Se eu uso o mapa, no caso. Ele sempre aparece no mapa. Mas temos que ter inimigo por perto, né. Nem dá. Esse bicho está parecendo muito forte. A gente está com o genoma upado. Eu acho que se você viesse aqui com... Com o ataque do tritão normal não ia dar tempo não, hein. Está perdendo, né. Falta no trito segundo ainda. Ele está tirando até um pouquinho, velho. Pronto. Ming. Eu estou notando um padrão. Esses caras que você mata... Que você mata no chefe. Ele só dá um genoma de combinação normal. Os unic mais difíceis de matar é o secreto. Tipo aquele miserável do buraco. Que você entra com o urso. Que a gente acabou de matar. Fique invisível. E o safado tem tudo. Os amigos fortes. Fique invisível debaixo de um buraco. O safado. Ele deu especial S pelo menos. Mas esse carinha é tão fácil de matar. Ele não... Uma combinação. E por falar nisso. A gente juntou um bocado. Vamos colocar em 15. Vamos colocar no... O ruim de colocar no urso. É porque você... É 70 para colocar. Tem muito, né. O ruim de colocar no urso aqui. É só o quadrado. Não tem... É muita porrada. Tipo você chega no... Ali no sétimo. Ou oitava porrada de quadrado. E os bichos já estão mortos. Já cara. Não tem. Não precisa ver o resto. Não tem nem chefe que aguenta esse combo todo ali. Já morreu o chefe tudo. O que a gente faz? Vamos colocar no lobo. As pegadas do harami para a gente ver. Mas isso é besteira. Vamos colocar em ninguém. Colocar no minotauro. Ah, minotauro é interessante a gente colocar. Porque o minotauro é massa. A vaca. Eu vou colocar as pegadas do harami também. Vamos colocar. Mas a dica que eu dou é essa. Não bota no urso não. Só bota de curiosidade. Depois de tiver zerado e tiver todas as combinações. Você bota no urso e aperta a quadrada até o dia amanhecer. E não vai ver nada de... Não vai ver nada de aguentar. O urso não vai ver nada de aguentar. Não vai ver nada de aguentar. Não vai ver nada de aguentar. Olha, que massa. O urso não vai ver nada de aguentar. E vai ficar faltando um. Merda. Vai ficar faltando um. A gente tem... Vamos pegar elemento. Vamos pegar o elemento fogo também. Já que tem o do gelo. De repente precisa no Unic aí. Tipo, o Unic dourado que eu matei num vídeo. No vídeo aleatório, sem ser nesse, sem ser nesse, 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 jogando com o mendigo, pegamos um, ensinei o jeito errado de matar um bicho, aí é por isso que eu gosto de colocar no, no Minotauro, porque ele usa uma chama, e a chama é a, é a fraqueza de alguns Unix, mas é mais interessante a gente usar outra coisa, eu vou ensinar, eu tô ensinando, eu tô ensinando os melhores, os melhores jeitos, deixa eu ensinar como é que a gente pega dados aqui, porque aqui tem, tá vendo, eu tô escondido aqui, é meio chato de pegar, esse tem que ter um ângulo meio certo, Você passar ali aqui por cima, é meio chato de contar, olha aí, peguei, peguei, cavalheiros, foi de primeira, o sushi, vamos lá, e termina a área 4 aqui, a termina a área 4 você volta pra terceira, né, pra voltar pro start point e ir pra quinta, mas tem coisa ainda, não des, não mude de canal que tem, temos dados ainda, não acabou, acaba quando acaba, e acaba já já, lindo, as piranha aqui dão dados aí, tem dados pra você pegar conflito também, aqui também, em cima da cachoeira, Embaixo, e pronto, vamos lá Pronto, agora realmente você pode mudar de canal, eu só vou voltar pro start point, e é isso mesmo, do start point a gente vai pra cidade, lá tá cheio de Unix, tá cheio de dados, tá cheio de tudo, cheio de arruaceiros, gatos, polares, Mas, o da cidade vai ficar meio grande, mas eu não creio que na cidade tem uns Unix que seja chato de matar, não, não tô lembrando de nenhum, e os que tem, tem um save perto, a verdade seja dita, cara, todo Unix é chato de matar, e você tem que descobrir, depois que você descobre, fica bem facinho, né, os caras falam meio que, Os inimigos nem reagem, é porque você aprendeu a matar o bicho, né, cara, não é, cadê isso, tô matando piranha pra ver se alguma miserável vai dar rodada, antes de eu ir embora, mas não vamos, sendo que eu já disse que não vou tentar, vamos embora, de repente já fiz, era foi bom, teve uma que deu, né, mas lá de cima não é essa mesmo de baixo não, creio, Estamos pegando isso aqui, estamos pegando DNA, e volto a starting point, só pra os vídeos ficarem bem, tipo, continuando bem direitinho um do outro, continuando de onde eu parei, pra ficar bem certinho, e eu não perder o raciocínio, e ficar bem editado, o meu bem editado é o seguinte, é não editar nada, é só colar os vídeos, que esse eu vou ter que colar, infelizmente, droga, aquele Unix babaca, velho, ele me arruinou, Mas no próximo vídeo a gente vai estar entrando aí na cidade, né, e é isso aí, cavalheiros, até a próxima, vejo vocês daqui a pouquinho, e iiii, 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 iiii,